Acaba não, mundão! Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar exclusiva pra você na tela da EA Sports. Você acompanha todos os lances com a gente. Piscou, perdeu! Na tela da EA Sports. Qual o seu palpite pra hoje? Já já te... Alô, alô, Brasil! Aqui em Liverpool, na Inglaterra. Mesmo com essa noite chuvosa, esperamos um grande jogo de futebol na tela da EA Sports. Você já me conhece, Gustavo Villani, ao meu lado. Pode partir, tá com espaço! Bela defesa, espalma pra longe! O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Luiz Dias entra com o Salah, ele joga um aberto. E comandando o ataque, Darwin Nunes! Laura Martinez... Liso, escapa da marcação. Gol! É, tem dia aqui de noite assim mesmo, ele errou tudo Agora eu quero ver como o time reage ao gol contra Mas acontece, levanta a cabeça, bola pra frente 1 a 0, vai recomeçar o jogo Solanke McAllister McAllister Lewis Cook Justin Kluiver com ela Bola recuperada pelos Reds, vamos pro jogo Passe por cima, por elevação Criste Ótima enfiada de bola Era boa chance, que bola desarmada McAllister McAllister Que defesa Saída errada, deu de graça Lúñez Despalma O goleiro, tira o perigo New Scope O árbitro confirma, um minuto mais pra bola parar de rolar Tá aí, apito final da primeira etapa Intervalo de jogo, daqui a pouquinho tem mais bola rolando E começa o jogo E começa o jogo Segundo tempo Vai dando o Liverpool Até aqui a vantagem é mínima Eles recuperam na pressão A posse de bola Deixaram o corredor livre Pode avançar pela ponta Toca, toca bem Que lance Olha o empate Defendeu Tem bola em jogo Toca bem a bola Cristi Neu Scope Tocam de lado com paciência Esperando a brecha pra empatar Ótimo desarme Interrompe o ataque Soboslay Medida de bola em profundidade Sai bem do gol Se antecipe Fica com ela Boa defesa do goleiro Lewis Cook Cook E passe por elevação E passe por elevação Buscando um ataque Perde a bola Marcação alta Recupera Que chance E passe pra empatar Para do goleiro Olha só o rebote Belo passe Desenvolve a jogada Defesaça Pegou Largou Pega de novo Sem rebote Defesa em dois tempos Caio Tá salvando o time Principalmente na primeira bola Que defesaça Salah Salah Manda pra área Foi bem Pra cortar o cruzamento Afasta o perigo Vão encaixando Contra-ataque Dá um bico No contra-ataque Que parecia bom Recuperação da posse É da defesa Consegue o corte Tá acabando 43 Segundo tempo Tic-tac Pouco tempo Na tentativa De um empate Eles descem pro ataque Fim de jogo Liverpool Com puta Três pontos Vitória apertada Mas que também vale Três pontos Na liga Vila Resultado bem importante Pro time Tic-tac 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 Tic-tac